Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meus amores, estou passando aqui rapidinho para mostrar os nossos queridinhos biquíni imita-fita. Chegou bastante variedade, uma cor mais bonita que a outra. Então, você que está aí assistindo esse vídeo, que vai para a praia, que quer ficar com a marquinha imita-fita, igual de espaço de bronzeamento, vocês vão ver todos os modelos agora, tá? Então, vocês podem me chamar, eu vou deixar o meu link aqui de WhatsApp. Lembrando que os biquínis mais a parafina, ele está custando R$120, a parafina pequena, tá? Para você fazer o bronzeamento aí na sua casa, ficar com a marquinha igual de espaço de bronzeamento. Lógico, com várias seções, com bronze gradativo, você vai ter um resultado maravilhoso, tá? Então, eu vou mostrar detalhadamente os biquínis aqui agora para vocês. Lembrando que o frete para São Paulo e o Rio de Janeiro é somente R$19,90, meus amores. E as demais localidades, R$29,90. Então, vamos aproveitar, você que está aí, que quer ir para a praia, quer ficar com a marquinha. E os biquínis são maravilhosos, meninas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É tudo calcinha, fio dental atrás e na frente ele é bem comportado, tá vendo aqui? Eu vou mostrar agora para vocês todo detalhado. Então, bora lá para o vídeo! Então, bora lá para o vídeo, todos os biquínis são muito arquitas. E só lembrando que a calcinha, elas são todas estudiantadas. E aí, eu vou mostrar aqui. Tá bom? Não. Tá bom? Não. Tá bom. Tá bom.